O que é a audiência? De um grupo de agricultores relativamente ao Bloco de Rega de Cabeça Gorda Trindade, como sabem faz parte do empreendimento de filhos múltiplos da Aqueva, e sobre a necessidade urgente de produção alimentar. Esta audiência foi requerida por dois empresários que estão aqui connosco, a senhora Paula Costa Mira e o senhor António João Rodeia, os dois empresários agrícolas. Estão também acompanhados da senhora Presidente da Assembleia Municipal de Beja, Conceição Casa Nova. Cumprimento a todos, agradeço a vossa disponibilidade em estar aqui connosco na Comissão de Agricultura e Pescas, para em conjunto apreciarmos aquela que é a vossa exposição e os vossos propósitos. Em termos regimentais funciona da seguinte forma, dou aqui esta breve explicação, que têm cerca de 10 a 15 minutos para apresentar a esta Comissão as vossas dificuldades, os vossos propósitos, os constrangimentos, na realidade o que é que vos traz cá a pedir esta audiência. Depois irei dar a palavra aos diversos clubes parlamentares que pretendem intervir, para colocarem questões, para fazer algumas observações, ou que vossas excelências aqui tiveram a honra de nos expor. E depois volto a dar então a palavra para responder às questões que os seus deputados colocaram. É esse o procedimento. Se pretenderem dividir o tempo, basta depois dar-me essa indicação e iremos dividir o tempo. E mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade e dizer que eu sou conhecedor do problema, sou conhecedor da região, sou conhecedor das dificuldades, dos constrangimentos e de tudo o que se passa em redor daquilo tudo, mas também tenho a perfeita noção, e gosto de fazer enquanto Presidente da Comissão de Agricultura, que quanto mais grupos políticos têm, quanto mais grupos parlamentares têm conhecimento objetivo e formal, mais estamos perto de conseguir uma solução, ou seja, todos os grupos parlamentares ficam assim unidos de mais informação, de mais conhecimento, para utilizarem os seus instrumentos regimentais que têm ao seu dispor, para que efetivamente se possa dar resposta e possa dar uma boa solução àquilo que são as vossas preocupações, chamando a atenção do Governo, ou utilizando outros requerimentos, ou solicitando intervenções diversas. Por isso, sem mais demoras, muito obrigado por a vossa disponibilidade e dou a palavra à senhora Paula Costa Mira, que tem então a palavra, dentro desse período de 10 minutos, fazer aqui a apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Ora, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Começo logo por agradecer esta oportunidade de estarmos aqui convosco para falarmos, falarmos, dialogarmos, trocarmos ideias, pretensões, propósitos, enfim, ajuda, ajuda, numa temática que o senhor doutor Pedro do Carmo, o nosso deputado falou, emergência alimentar, é uma realidade e, portanto, nós, enquanto empresários, eu sou arquiteta de formação, o meu colega é advogado, mas somos agricultores de gema, apaixonados pelo nosso território e com uma missão, uma missão de produzir alimentos para o país todo, não é só para o baixo alentejo. Os alentejanos, com mais orientados ou não, não passam fome, mas há quem possa passar. E, portanto, a nossa pretensão é alertar para quem nos governa, para quem nos dirige, para quem faz uma boa governança, pensarmos realmente nesta questão. Nós pertencemos, somos vizinhos, não é? E porquê este grupo? Eu começo já a explicar. Por não ter informação sobre o bloco de rega da Cabeça Gorda, Trindade, eu convoquei os meus vizinhos, barra, colegas, para se reunirem comigo na minha exploração, para tentarmos perceber juntos o que é que se passava com este bloco, porque ninguém nos dizia nada. E, portanto, foi logo uma grande adesão, portanto, 11, 12 colegas vieram, logo fugiram, Paulo, excelente ideia, para tentar perceber realmente que é necessário água para continuarmos a trabalhar, para continuarmos vivos enquanto agricultores e porque temos uma missão que é produzir alimento. Ainda não se falava na guerra, ainda não se falava nos custos de produção nem na inflação, como temos perante nós. E, portanto, tivemos, eu tive logo uma adesão enorme de colegas que vieram até, vamos lá juntos tentar perceber, porque realmente contactaram conosco, marcaram uma reunião, assinámos documentos, foi-nos garantir que tínhamos o bloco de rega da Cabeça Gorda, Trindade, há mais ou menos 5 anos. Mas o tempo foi passando, foi passando e, no meio disto tudo, não temos o bloco finalizado. Este bloco é um bloco de pequena dimensão, localizado perto de Beja, portanto, entre a Trindade, a freguesia da Trindade e da Cabeça Gorda. Só para vocês terem noção, a área total do bloco são 3.900 hectares, portanto, é um bloco pequeno. E, neste momento, 1.730 hectares já é a área regada como precária. Portanto, metade do bloco praticamente já está a regar. Portanto, os colegas que já estão a regar, fizeram investimentos de grande dimensão, ao nível econômico, e somam mais-valia para o desenvolvimento do território, da economia local, da criação de postos de trabalho e totalmente valor acrescentado. Nós, os dois, localizamos com mais alguns colegas na zona que ainda não é regada nem é precária. Não é. É uma zona que não é nada neste momento. Quando eu digo nada, e sou sincera, estou aqui em desabafo convosco, que é a minha forma de estar na vida, neste momento é difícil. Nós praticamos agricultura em total sequeiro. Nós estamos praticamente entre Beja e Mértola e, como os senhores sabem, o deserto marroquino está a subir pelo país afora. E, portanto, é uma realidade. As alterações climáticas são uma realidade e, portanto, no meio de estudos, nós temos muitos problemas para manter as nossas explorações. Trabalhamos em sequeiro, mas que, realmente, havendo água em determinada parte da nossa exploração, vai alavancar o nosso cumprimento e a nossa continuidade enquanto agricultores. Para além disso, temos área boa, temos solo bom para produzir. E isso é importante ser analisado. Se nós temos bom solo, somos resilientes. Continuamos a lutar para que continuemos o nosso trabalho. A nossa missão, que é produzir alimento para o país, porque não realmente facultarem-nos a água, no meio de estudos, como alguém diz, Paulo, não digas que prometeram. Não, prometeram sim. Prometeram e, portanto, se calhar com pouco custo, é possível que isso venha a acontecer. As terras são boas, os sols são bons e, portanto, temos condição de produzir mais alimento. A emergência alimentar é uma realidade em Portugal e, portanto, não faz sentido nós, enquanto agricultores, não lutarmos nesse sentido. Portanto, não falta muito para completar este bloco. Tem que haver realmente vontade. E, no meio disto tudo, temos que ter, off e o cabo, uma política de atuação, penso eu, enquanto agricultora e enquanto empresária. No meio disto tudo, não temos que pensar só na autossuficiência, que isso é impossível, mas temos que realmente semear, plantar, cultivar e produzir alimento de um modo sustentável. E um modo sustentável. Eu sou pecuarista, o meu amigo é pecuarista, trabalhamos na floresta, trabalhamos em culturas temporárias, em culturas permanentes e estamos cá, estamos cá para não desistir. Agora, é uma realidade, é uma realidade que nos preocupa, não haver água, porque, reparem, hoje está um dia de primavera, não está, não é, não estamos no inverno, estamos já na primavera e não chove. Outra questão que também é importante realçar é que realmente temos terras boas para produzir culturas, para produzir grão. Como sabem, há uma deficiência enorme ao nível dos cereais e não só, e isso pode ser uma mais-valia. Portanto, estamos prontos para trabalhar, mas deem-nos condições para isso. Portanto, é nesse sentido que eu queria fazer aqui esta primeira abordagem. Eu, para completar... Bem, dou então a palavra ao Sr. António Joaquim Rodeia. António Joaquim. Boa tarde a todos. Volto a agradecer também a nossa presença aqui. Só para completar aqui o raciocínio da minha colega, é que foram criadas expectativas, para nós foram criadas expectativas em relação a este bloco de rega. Quando foi constituído este grupo, estávamos sem respostas nenhumas, não se sabia se ia avançar, se não ia, e continuamos sem saber em que ponto se encontra a situação. Criámos este grupo, dirigimos algumas entidades, inclusive até a dia, à autarquia, e ficámos sem saber com que linhas nos cozemos. Se vamos ter água, se o bloco vai avançar, se não vai, e também queríamos aqui reclamar a esta situação, que nos informassem o que é que se pretende fazer em relação ao bloco da Cabeça Gorda e Trindade, porque é uma necessidade emergente lá para a nossa zona e facilitaria muito a vida, além da questão da produção alimentar e tudo isso, e o desenvolvimento da região, e posto isto, é mais ou menos, para completar aqui, o assistente da minha colega. Muito bem, mais alguma coisa? Mais alguém que quer intervir? Ainda têm algum tempo, se pretenderem? Quero acrescentar alguma coisa, vou apresentar a Assembleia. Muito obrigada, boa tarde a todos. Vou explicar também porque é que estou aqui como Presidente da Assembleia Municipal, não sendo agricultora, não estando incluída neste bloco de rega, mas como Presidente da Assembleia Municipal, foi-me pedida ajuda desde o início e me disponibilizei para ajudar e para abrir algumas portas para facilitar esta abordagem, porque me preocupa em relação a criar condições económicas para que a região continue a evoluir, é nesse sentido que aqui estou, para ajudar, porque acho que é um setor extremamente importante para o município de Beja. Muito obrigada. Muito obrigado. Fica então assim feita esta exposição, dou então agora a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocar questões e fazer observações sobre o que aqui foi apresentado por este grupo de empresários acompanhados da sua apresentação da Assembleia Municipal. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sónia Ramos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e naturalmente as preocupações que aqui nos são trazidas também pela Sra. Arquiteta Paula Mira e pelo Sr. Dr. António Rodeia e pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Beja, que são de facto as preocupações comuns a qualquer alentejano que vê, e eu posso dizê-lo também, que vê um empreendimento como o Alqueva que deveria ser otimizado. Como referiu o Sra. Tori muito bem, há a criação de uma expectativa há longos anos, neste caso, pelo que percebi exatamente cinco, de que as ligações e todo o projeto teria completado, portanto, aquilo que começo por perguntar, pedindo desculpa por não conhecer a pormenor a situação no Distrito de Beja, dá-me ideia que há uma parte que falta finalizar, portanto, pedia-lhe depois que discriminasse um pouco melhor ao nível de áreas e, enfim, quantos beneficiários iria abranger o resto do projeto que falta concretizar. Traz-nos aqui uma grande preocupação que é a soberania alimentar, que é um conceito que eu julgo que todos aprendemos a valorizar depois da Guerra da Ucrânia, mas parece que também rapidamente nos esquecemos disso, ou seja, tivemos aqui uma preocupação inicial, de alguma forma fomos assolados pela preocupação de ficar sem alimentos, mas depois parece que normalizámos, digamos assim, a preocupação com a agricultura. De facto, também sabemos que este governo tem feito algumas promessas, nomeadamente ao nível da agricultura que não tem conseguido cumprir, também no Distrito de Évora se passa exatamente o mesmo relativamente aos grandes objetivos deste empreendimento da Alqueva, mas voltando a Beja e bem, compreendemos e julgo que toda esta comissão é solidária na necessidade de facto de Portugal dotar os agricultores que são homens do território, que são os cuidadores do mundo rural, que querem continuar a fornecer e a produzir alimentos, mas que nem sempre o Estado faz a sua parte. Aqui, aquilo que nos vêm alertar para além deste conceito da emergência alimentar e bem sabendo que nós não podemos ser autossuficientes em tudo, mas podemos sê-lo e somos em alguns alimentos e portanto, perdão, também aí a opção estratégia do governo deveria também apontar para aquilo que podem ser as escolhas da autossuficiência de Portugal. Temos um texto do território em nosso Alentejo, temos uma área bastante abrangente, mas temos a tal promessa de passar de 120 para 170 mil hectares e portanto, falta concretizar, temos essa promessa mas falta concretizar e de facto, aquilo que me parece é que a vossa preocupação é a de centenas, para não dizer também milhares de agricultores que são abrangidos beneficiários ou potenciais beneficiários do sistema da Alqueva e que de facto não está a cumprir, o Estado não está a cumprir, não está a conseguir corresponder às iniciativas e sequer é um plano de regadios que o próprio governo fixou e gizou e que também estamos preocupados com a sua conclusão ou melhor dizendo com o seu cumprimento. Gostaria também de dizer que o PSD em outubro do ano transato apresentou um projeto de resolução número 269 precisamente sobre a questão da necessidade de reforçar o regadio nacional em Portugal, de apostar de facto nesta forma também de otimização quer de água quer de energia porque é disso também que falamos quando falamos do regadio não é apenas enfim um desejo de alguns mas é uma forma também de otimizar os poucos recursos que temos e sobretudo também de poupança de água porque a tecnologia associada à agricultura nos permite hoje em dia também rentabilizar ao máximo o gasto ou o custo da água enquanto enfim recurso essencial à agricultura e como disse muito bem nós conseguimos através do regadio ter uma produtividade muito diferente daquela que nos é fornecida pelo sequeiro e dizer-vos também que isto é tão mais importante quanto não estamos apenas a falar de regadio e de agricultura mas estamos a falar da nossa ligação ao território e da possibilidade de fixar e de manter no território pessoas e isto é uma questão de Estado manter as pessoas no mundo rural manter as nossas fronteiras manter capacidade das pessoas estarem no seu território onde querem estar é algo que o Estado deve apoiar e portanto ao não dotar estes agricultores que criam trabalho que têm pelo menos empresas familiares das infraestruturas necessárias para que fiquem no seu alentejo na terra onde escolheram ficar mas também a produzir porque há uma certa esquerda que tem aqui também uma ideia muito romantizada daquilo que é a agricultura e daquilo que é o alentejo o alentejo não pode ser um sítio de fim de semana para alguns que podem que têm capacidade económica e querem passear se nós queremos fixar as pessoas no território elas têm que subsistir de alguma atividade e o setor primário é fundamental no alentejo e portanto se nós quem tem o poder de decisão não assimilar isto ou enfim não conduzir a sua estratégia de acordo com as capacidades de cada um dos territórios fixarem as pessoas nós vamos andar enfim o resto da vida a falar de desertificação no alentejo e não conseguimos sair da cepa torta como se costuma dizer porque de facto não temos condições para ficar a terra tem que ser rentabilizada é uma das formas de prover a fixação das pessoas é uma forma também de combater os incêndios a floresta e tudo o que é a atividade agroflorestal tem aqui um impacto fundamental também de manutenção da sustentabilidade ambiental e das pessoas no próprio território porque ela própria também pode ser uma atividade lucrativa e portanto esperemos que sobretudo os deputados do PS sejam muito sensíveis também a estas questões porque entendemos que o regadio é uma forma de manter as pessoas no território porque é uma forma de manter rentável a atividade económica que vem do setor primário que é fundamental para Portugal muito obrigada muito obrigado Sra. Deputada tenho então agora a palavra em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista Sr. Deputado Norberto Patinho obrigado Sr. Presidente um cumprimento aos convidados chamamos-nos assim desta sessão para nos exporem as vossas preocupações os vossos problemas um cumprimento também aos colegas e às colegas deputadas e dizer-vos que o Partido Socialista em matéria de regadio em matéria de agricultura não recebe lições de ninguém o Partido Socialista desde a primeira hora está ao serviço do Alentejo tem lutado pelo Alentejo tem lutado pela agricultura e aquilo que se vê no Alentejo hoje felizmente e relativamente ao Alqueva deve-se sobretudo à iniciativa e à ação do Partido Socialista é fácil falar neste momento que precisávamos de mais menos há muitos agricultores havia já em 2015 em 2011 em 2013 havia já esses agricultores e havia a necessidade de regadio e foi passando o tempo e concluíram em 2015 houve quem dissesse que o processo da Alqueva estava concluído o que quer dizer nem Cabeça Gorda nem Moura nem Trindade nem a Senhora da Rocha portanto nenhuma destas nem no Distrito de Évora portanto Viana do Alentejo Évora nenhuma destas prolongamentos da Alqueva estaria concluído com a governação porque o PSD através da sua ministra que era do CDS concluiu e deu por concluído o processo da Alqueva não é verdade quando em 2015 o Partido Socialista tomou conta do governo havia muitas dívidas de obras em curso e não havia financiamento sequer para acabar aquelas obras que estavam em curso essas obras foram concluídas com um esforço grande do governo do Partido Socialista e quando alguns deputados da nossa região até anunciavam que a comunidade europeia tinha chumbado a ampliação do regadio o ministro do então ministro do Partido Socialista conseguiu um reforço um empréstimo financeiro que custa o Estado para alargar e fez muito bem para alargar o regadio e é isso que está aqui em causa nós temos a consciência que o regadio é determinante é determinante para garantir uma maior previsibilidade e uma competitividade agrícola estamos conscientes da importância da agricultura se mais não fosse apesar de querermos esquecer por vezes que tivemos numa situação de pandemia que mais não fosse bastava olharmos para a atitude do sector a forma como o sector respondeu durante esse período que foi um período em que mais sentimos a importância dos agricultores e conhecemos e sabemos a importância da água também sabemos que não é possível de um momento para o outro levar a água a todos os pontos a todos os terrenos férteis é uma percentagem mínima são 120 mil hectares que a senhora ministra de então deu por concluídos e uma ampliação de mais 50 mil que o governo do Partido Socialista através do tal plano de regadios propôs e avançou não propôs só arranjou há 300 e tal milhões de euros em obras na ampliação do regadio no Alentejo na nossa na nossa região infelizmente nem todos podem ser senhora deputada temos que ir por fases temos que ir mas temos que fazer não é só falar porque falar é fácil fazer é mais difícil e sobretudo quando não temos a perspectiva de irmos realizar porque temos uma série de anos para fazer agora a oposição é mais difícil é mais fácil fazer portanto aqui a oposição e dizer aos seus agricultores não se fôssemos nós estava lá não estava porque tiveram a oportunidade de o fazer e não o fizeram e nós estamos fazendo agora há duas situações há duas situações que temos que ter em atenção uma delas é que o regadio de o bloco de rega de cabeça gorda e trindade está incluído naquele grupo de regadios que o ministério da agricultura entendeu como importantes contemplar no plano nacional de regadios e está lá agora todos sabemos o aumento dos custos a dificuldade financeira em avançar com o projeto todo para a oposição hoje seria tudo feito de um dia para o outro não é possível as coisas têm o seu ritmo e eventualmente há um elemento que funcionou aqui digo eu porque nós deputados e isso era bom que ficasse aqui o desafio que a senhora deputada nos levanta são os deputados do Partido Socialista nós aqui deputados não temos poder de executivo nós aconselhamos o governo fiscalizamos o governo portanto e nós estamos disponíveis e estaremos sempre este grupo parlamentar estará sempre disponível para vos ouvir e para lutar por os vossos interesses que são os nossos interesses e sobretudo eu que sou um deputado da região defendo os interesses da minha região e estarei disponível para junto do governo fazer sentir a importância de darmos conclusão a essa vossa ambição e estamos cá para isso estamos cá para avançar mas dizia eu a situação dos precários pode ser um dos motivos que levou a não ser o vosso bloco de regra dos prioritários pode ser digo eu tentaremos saber e vamos avançar nesse sentido pedindo o Ministério que nos dê informação e há ideia sobre o ponto da situação porque nós o que temos conhecimento é que há um projeto e o projeto está concluído agora portanto também sabemos que há um número significativo de precários que de uma forma portanto diferente foi buscar a outros blocos de regra a água necessária para avançarem com as suas explorações e com sucesso também sabemos que as subidas dos preços da construção nestes últimos anos têm levado a que aquilo que era o valor que estava decidido para promover todo o processo de regra no nosso Alentejo sofreu algumas alterações e possivelmente haverá umas opções que foram primeiras e outras que vão em segundo estaremos cá para lutar para que a vossa vá em frente e sabemos que há também uma perspectiva às vezes ambientalista difícil de gerir porque os parceiros quanto à avaliação de impacto ambiental das associações ambientalistas foi todo negativo relativamente ao bloco de regras como devem saber mas alicerçando-se e suportando-se numa decisão ou num PDM da Câmara Municipal de Beja feita em 2014 que portanto cria muitas dificuldades a implementação do bloco de regra e isso é algo que possivelmente o governo também estará a avaliar não vos posso dizer porque não é essa a nossa missão qual é o ponto de situação sabemos que é uma intenção e foi uma intenção do governo lançar o bloco de cabeça gorda e o bloco de trindade portanto neste processo o ritmo a que ele vai acontecer nós nenhum de nós aqui tem a capacidade de vos poder dizer podemos dizer e eu garanto-vos isso é que o grupo parlamentar do Partido Socialista estará ao vosso lado nesta luta que é importante para os agricultores é importante para o país na produção alimentar que tanto carecemos e na nossa independência e é importante para a região que carece e sobretudo está ávida deste desenvolvimento que já estamos começando a ver através das experiências de sucesso que já existem na nossa região através da Alqueva Muito bem Muito obrigado Sr. Deputado Bom, só aqui antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso do Chega para já considero que o primeiro objetivo foi conseguido já motivou aqui uma discussão acalorada entre os Srs. Deputados porque isso naturalmente o vosso propósito foi já conseguido sem dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso do Grupo Parlamentar do Chega Muito obrigado cumprimento o Sr. Presidente as Sras. e Srs. Deputados permitam-me em primeiro lugar saudar a presença dos representantes de identidade que hoje nos visita expressando o agrado a satisfação e o agradecimento com que o Chega os recebe encarando estas audições como audiências como um dos elementos mais importantes no contacto político com o setor agrícola em segundo lugar porque nunca é demais fazê-lo e ainda sobretudo porque muitos criticam as obras com potencial e as características do Alqueva considerando-o desnecessário ou ineficiente pela parte do Chega faz o contrário ou seja elogia-se o Alqueva todo o seu potencial potencial este com especial preponderância na capacidade de reserva e distribuição de recursos hídricos superiormente utilizados pela agricultura mas que também tem benefícios secundários em tantas outras atividades locais e nacionais o Alqueva foi de facto um investimento de enorme utilidade continua a selo e o que se deseja no futuro é que mais investimentos com potencial que o Alqueva tem possam surgir no futuro aqui chegados e indo diretamente ao tema que traz aqui os nossos visitantes e que se debruça sobre a necessidade urgente de produção alimentar este é um tema particularmente importante mas é efetivamente uma questão mais de soberania sobretudo quando perspetivas antes da chegada da pandemia da guerra e da subida da inflação que hoje temos apontavam para anos particularmente intensos na agricultura com as discussões em torno da revisão do PAC pós-2020 do quadro financeiro e poloria anual 2021-2027 e sobretudo o Pacto Ecológico Europeu com a respectiva declinação perdão para o agroalimentar nomeadamente na estratégia do prado ao prato com todos os problemas atuais tudo mudou a Europa encara hoje um problema de soberania alimentar acende quanto a nós em três desafios fundamentais o primeiro é o afastamento da opinião pública do mundo rural através das campanhas de diabolização do setor e de todos os seus agentes o enfraquecimento do comércio internacional num contexto europeu em função dos problemas económicos presentes e os desafios políticos de uma Europa de uma só voz voz esta que nos parece cada vez mais rouca e envelhecida no que se traduz no setor agrícola muitas vezes pelo desleixo que os governos encaram à agricultura sendo disso grande exemplo a pouca competência que nós consideramos que existe por parte do Ministro da Agricultura portuguesa e neste sentido gostava de questionar os senhores nós temos aqui quatro questões a primeira questão é qual o entendimento que Vossas Excelências fazem sobre os reais benefícios do Alqueva e que novos projetos consíguidos relacionados ou similares consideram que eram benéficos para o país a nossa segunda questão é como é que Vossas Excelências definem a capacidade produtiva atual em função de todas as variáveis e os problemas que o setor agrícola atravessa a nossa terceira questão é se Vossas Excelências consideram que estão devidamente acompanhados pelo Ministério da Agricultura e se não que relatos de intervenção medidas ou ajudas solicitaram e qual a resposta que vos foi dada e a nossa última questão tem a ver com uma notícia que veio hoje a público para o fato de Portugal só ter cereais para 15 dias ou seja presentemente a produção de pão massas carnes, ovos e laticínios poderá estar ameaçada o que nos faz refletir muito sobre o quanto Portugal está dependendo das importações e o quão fraca se encontra a produção alimentar nacional e nós gostaríamos de realmente saber que nos dessem uma perspectiva de quais os instrumentos que Vossas Excelências consideram que poderiam ser usados para alterar esta realidade muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado tem então agora a palavra em nome do grupo parlamentar do PCP o Sr. Deputado João Dias muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Srs. Deputados quero cumprimentar em particular os nossos convidados a Dra. Paula Mira Dra. Conceição Casanova e o Dr. João já estava a confundir com o familiar António Rodeia de facto é um gosto ouvi-los aqui na Assembleia até a lutar por interesses do nosso território e das nossas gentes ouvi-los a primeira coisa e depois de ouvir os deputados a primeira coisa que me ocorre à cabeça é aquele ditado isto é tudo boa gente mas o meu guarda-chuva é que desapareceu a verdade é que vêm aqui solicitar a concretização do bloco de rega toda a gente dá boas palavras mas depois na verdade no terreno não se vê nada e as promessas que foram feitas naturalmente criam expectativas nas pessoas temos assistido a este comportamento em diversos blocos de rega ainda agora temos estado a acompanhar também muito próximo o bloco de rega da Vidigueira onde também uma área até um pouco mais reduzida do que esta embora que tenha mais seja mais minifúndio comparativamente a esta mas a verdade é que compromessas e anúncios já deveriam estar concluídas as obras que não estão sendo feitas daí que depois a resposta seja os terrenos precários que naturalmente o precário não tem a ver com a qualidade dos terrenos tem a ver com a necessidade quando houver contingências de limitação do uso da água são os primeiros a sofrer mas pronto mas foram feitos investimentos por parte dos agricultores na expectativa que lhe foi criada e é aqui que de facto nós temos as nossas preocupações são a dois ou três níveis nós concordamos com aquilo que foi dito nomeadamente aquilo que é a dependência que o país tem em termos alimentares então na área dos cereais se falamos no trigo só temos 4% de produção de trigo se falamos do grão de bico produzimos para aí 1 ou 2% portanto nós temos necessidade de produzir mais a verdade é que os agricultores não produzem isto não é porque não queiram ou não gostassem de produzir é porque são empurrados para outras culturas são mesmo empurrados para terem que produzir as culturas que dão rendimento o que está aqui em causa também é a questão do rendimento e isto não está dissociado do uso da água porque o uso da água aumenta a produção em pelo menos 6, 7 ou 8 vezes e portanto juntar e aquelas terras bastante produtivas juntar-lhe a água é naturalmente garantir condições melhores para produzir e naturalmente garantir também o rendimento e nesse sentido nós temos defendido que devem ser implementadas medidas aliás temos apresentado iniciativas com preocupações muito grandes ainda agora antes dos senhores chegarem nós tivemos a discutir um requerimento do PCP onde nos preocupa que o rendimento dos agricultores da atividade agrícola do ano 2022 caiu 12% é evidente confrontados com o aumento dos custos de fatores de produção com a seca que ali é particularmente sentida e com as questões das sanções da guerra naturalmente que estão confrontados com situações muito difíceis para poder continuar a atividade agrícola há contudo uma estratégia e medidas que vão ser implementadas que também nos preocupa uma delas é a falta da construção dos blocos de rega outra delas é o aumento anunciado no dobro do preço da água ora esta é uma situação que nós não podemos deixar de refletir sobre ela porque para muitos dos agricultores passar é um aumento eu vou tomar nota de 136% de um ano para o outro isto significa que a sua viabilidade das suas explorações podem estar colocadas em causa e por isso para além de chegar atrasada vem com um custo adicional face àquilo que é as práticas que estavam a ser feitas é a dia sempre nos tem dito sempre que nós questionamos é a dia relativamente à construção destes blocos de rega em Moura também há outros da mesma natureza a resposta que nos dá nós não construímos não é porque não queiramos é porque o Governo ainda nos faz chegar o dinheiro quem é que está envolvido nisto? Ministério das Finanças Ministério da Agricultura e Ministério do Ambiente até para o preço para a definição do preço da água são estes três ministérios que definem o preço ora vejamos nós bem nas mãos de quem temos os nossos agricultores relativamente à formulação do preço da água e nomeadamente à construção destes blocos nós estamos aqui um bloco de rega que em 2021 estava calculado num orçamento de 13 milhões de euros concretamente o bloco da cabeça da cabeça gorda e trindade que vem na sequência do bloco de baleizão e quintos hoje provavelmente 15 milhões 16 milhões não chegam já perdemos dinheiro com o tal não podemos fazer tudo ao mesmo tempo a verdade a tal desculpa a verdade é que neste momento é a dia deve milhões de euros a empreiteiros isto tudo para fazer as contas bonitas do déficit orçamental e a verdade é que temos os nossos agricultores com muitas dificuldades para fazer face às dificuldades com que estão confrontados e portanto aquilo que se impõe é que para além mais do que expectativas é que se concretiza aquilo que está planificado é que se concretiza aquilo que está no torrente nós nunca fomos contra ainda ninguém defendia o Alqueva já nós o defendíamos senhores deputados e isto para que os senhores deputados não venham aqui com conversas relativamente às especulações que fazem relativamente às questões da utilização da água agora o que importa é que ela corresponda às necessidades alimentares do país e a questão que aqui também quero questionar é esta tem a ver com que garantias é que nós temos de que os agricultores podem ter produção diversificada de culturas porque nós conhecem muito melhor do que eu mas eu também conheço os blocos de rega por exemplo o bloco de rega que está na continuidade que é de Balizão e Quintos culturas permanentes têm quanto? 70? 80%? 90? E quais são elas? Portanto luzerna produção de forragens produção de grão produção de ervilhas produção de tanta não é possível porque não tem a viabilidade em termos de rendimento aquilo que é preciso garantir são apoios eu vou concluir só com esta questão que tem a ver com a situação ainda do rendimento naturalmente que nós colocamos a bola do lado do governo é o governo que tem que colocar os apoios para que os agricultores produzam aquilo que nós precisamos e para que os agricultores não percam as condições de continuar a sua atividade agrícola e a verdade é que nós temos situações e no Alentejo particularmente há um abandono e uma concentração da terra porque não é viável muitas das vezes por causa da questão do rendimento da atividade agrícola muito obrigado Sr. Deputado não registro mais nenhuma inscrição de nenhum grupo parlamentar e irei dar a palavra aos nossos convidados para fazerem comentários e observações e responder às questões dos Srs. Deputados não sem antes dar aqui uma informação o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos a discussão do projeto de resolução do PAN que tinha a ver com a adoção de medidas relativas à população do Javali não foi por o facto de trazer uma gravata com o Javali que conseguiu que a discussão fosse hoje foi pedido o seu adiamento é pelo PAN é pelo PAN o ponto 5 que era outro projeto de resolução do PAN também que tinha a ver com o regime jurídico dos santuários e refúgios da vida animal este não trazia nenhuma gravata com este símbolo mas também foi adiado e o ponto 9 da nossa ordem de trabalhos tinha a ver com o projeto de lei do PAN também que era a prova às medidas de promocer e doação de géneros alimentícios no combate ao desperdício alimentar todos estes foram adiados é para os seus deputados se organizarem na vossa agenda agora sim dou de novo a palavra aos nossos convidados que têm o mesmo tempo para responder às questões e fazer comentários tudo aquilo que foi dito tem a palavra eu vou tentar responder às suas quatro questões e também à sua juntamente com o meu colega respondendo através de uma reflexão tem toda a razão em fazer essas perguntas em primeiro lugar se calhar até acrescente uma porque é que nós estamos aqui os dois porque é que nós estamos aqui juntamente com a vossa companhia porque vocês nos chamaram e agradeço novamente porquê porque quem está deste lado do vosso lado tem que perceber o que se passa reparem eu ainda sou arquiteta ele é advogado mas há colegas nossos que são só agricultores mas há pequenos médios e grandes e há pequenos por todo ao lado que neste momento e eu falo por eles que neste momento estão prontos para desistir sejam localizados em Moura seja localizados em Mértil seja onde for portanto nós temos que juntos juntos e eu digo juntos e peço enquanto cidadã enquanto portuguesa e alentejana e agricultora que sejam sensíveis a esta questão porque ao fim e ao cabo vocês todos vocês concordaram connosco os dois reparem estamos aqui todos em sintonia chegamos à conclusão quer dizer eu já respondo às suas questões mas tenho que fazer aqui um preâmbulo nós estamos todos no mesmo bar perante a conjuntura internacional falta de alimento no planeta que é grave gravíssimo os senhores ouvem isso e leem como eu todos estou atento às notícias é notícia de ontem ou de hoje 15% de cereais não tarda não há pão não há pão ou outras coisas mais não há bens alimentares em Portugal e a nossa dependência do exterior é megalómana mas vinhamos agora a falar os dois no caminho para cá não é só para terem uma noção ao nível da produção de azeite nós produzimos x vendemos x para os estrangeiros mas importamos mais o zé tem engarrafado portanto aquilo que eu realmente também ponho aqui à consideração é quem governa quem planeia juntamente com os territórios como estratégias a seguir para que realmente haja uma agricultura mais profícua mais inteligente mais assertiva quando a senhora deputada fala da coesão territorial eu sou empresária turística e ando por aí e ouço muita gente está na ordem do dia a coesão territorial está na ordem do dia a questão do não ver o que é que é o interior e o que é que é o litoral nós somos um país do mais estreito que há temos uma largura tão pequenina somos tão pequeninos interior o quê? não onde é que há ruralidade onde é que há urbanidade já quando eu dava aulas de ordenamento do território e dizia onde é que somos urbanos e onde é que somos rurais nós somos um país de rurais Lisboa, Porto e Coimbra são exceção a ruralidade é uma presença e ela tem que funcionar como um todo no país não só pela qualidade de vida não é? e cada vez o Alentejo e o Baixo Alentejo e o Ibeja está a ser uma zona muito apetecível não é só para os investidores megalómanos mas é para os casais jovens é para pessoas que querem ser agricultores e que temos que lhes dar a mão ok? e portanto a agricultura a nossa ruralidade é a base ao fim e ao cabo da sustentabilidade não só alimentar mas também da qualidade de vida porque muita gente quer ir para o tal interior entre aspas ao longo de todo o país e sobretudo ao nível do interior do Alentejo Alqueva vai revolucionar tudo isto é uma grande obra sim é uma grande obra que eu saio daqui e agora falo para todos com esperança que se finalize demora mais um ano dois anos três meses quatro meses vamos esperar que os custos baixem estamos cá prontos não agora aquilo que nós realmente pedimos é que o Alqueva chegue até nós porque quer quer não temos área para produzir e não é só cereais como o senhor deputado dizia tem a ver com a polivalência das culturas nós não produzimos não podemos produzir só culturas permanentes mas temos que produzir um bocadinho de tudo mas de tudo já o meu avô dizia o meu avô dizia grão-grão enche a galinha ao papo e no outro dia disse isto ao senhor presidente é a dia não se esqueça grão-grão enche a galinha ao papo porque se realmente tivemos terras férteis para poder produzir estão lá sem produzirmos nada quer dizer não faz sentido numa altura como estamos a viver nós criámos este grupo antes da guerra imaginem bem não foi António? foi criámos este grupo antes da guerra de repente veio uma guerra continua a guerra não sabemos quanto tempo é que dura e já houve a nossa angústia enquanto portugueses que falta-nos produção alimentar não é? portanto Alqueva é bem-vindo tudo bem que a água não chega a todo lado além do Alqueva possivelmente é necessário fazer bacias de retenção de água no país inteiro é uma coisa que eu digo como agricultora por onde ando quer dizer não faz sentido não apostarmos em bacias de retenção no país inteiro ou seja no país inteiro do norte até ao Algarve sobretudo no interior porque isso é que é o caminho eu sei que o Alqueva não é finito é finito desculpem não vai chegar a todo lado Mércola precisa de água Castro Verde precisa de água Orico precisa de água precisamos todos de água para produzir 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 mas de um modo sustentável e hoje em dia a agricultura é eficiente a agricultura é eficiente e portanto há muito conhecimento há muito conhecimento não sei se os senhores têm essa noção mas há muito conhecimento ao nível da agricultura de precisão e na poupança de água nós podemos eu sou uma mulher da sustentabilidade tenho um turismo sustentável em pleno montado alentejano ok e sou apologista de preservação dos ecossistemas mas tenho que produzir até se calhar para o pássaro comer para o pássaro para o lince repare eu tenho o agroturismo que é um turismo sustentável com galardão green key e biosfera portugal mundial e tenho e pratico essa prática e sou defensora dessa prática mas tem que haver um equilíbrio de atuação porque reparem nós vamos ter que produzir grão para os humanos e para todos os seres vivos porque senão os ecossistemas desaparecem portanto água para produzirmos mais já está a responder à primeira pergunta depois tinha outra pergunta que tinha a ver com peço desculpa a primeira pergunta Então comece já por aí. Perra boa, então venha a água para nós produzirmos cereais para ajudar os portugueses a terem pão em todas as mesas, em Portugal. Regadio, aumento de produção, como é lógico, sem água, perante as alterações climáticas e o deserto que está aí pelo país afora, não temos outra possibilidade, vamos passar fome. Portanto, temos mesmo que apostar, como eu estava a dizer, Alqueva e bacias de retenção no país inteiro. E depois, relativamente à outra, desculpe, à terceira. A última, é o Ministério da Agricultura funcionar. Nós necessitamos que o Ministério da Agricultura seja respeitado e que funcione e não pode desaparecer. E não pode desaparecer. Há o Ministério do Ambiente e há o Ministério da Agricultura. Têm que trabalhar juntos. Porque eu sou apologista do ambiente, eu preservo os meus ecossistemas, sou a mulher da sustentabilidade, mas não chega. Tem que haver diálogo, tem que haver comunicação. E tem que haver por ponderância do Ministério da Agricultura. Nós precisamos desta comissão ativa que nos ajude a levar a nossa palavra a bom porto. Mas precisamos de ajuda e, sobretudo, de comunicação. e estamos aqui todos no mesmo barco. Não me levem a mal, senhores deputados, de vários partidos, estamos aqui todos no mesmo barco, que é o sucesso de Portugal, que é o sucesso de cada mesa de cada português. Muito bem. Pretende intervir? Não mais ninguém pretende intervir? Muito bem, então, sendo assim, fica concluída esta primeira ronda. pergunto se algum dos senhores deputados pretende uma segunda ronda ou colocar uma nova questão. Sr. deputado João Dias, tem a palavra. Essencialmente para agradecer aquilo que nos vieram aqui colocar e esses elementos todos que nos trouxeram, que são importantes, até porque uma coisa é nós conhecermos os dossiês, estudar, outra coisa é ouvir da viva voz e de quem, na verdade, vive na pele dos problemas e nos poder aqui trazer essa sensibilidade. na verdade, nós temos assistido a um Ministério da Agricultura que anuncia muitos milhões, mas pouco ou nada chega aos agricultores, principalmente aqueles que mais precisam. E estes blocos de rega que têm em particular, é evidente que têm grandes, mas têm muitos, muitos pequenos. Nós sabemos que a chegada da água vai produzir alterações substanciais e a necessidade de, não só de apoio para poder continuar a prática agrícola, mas para a reconversão do sequeiro em regadio é um elemento também muito importante, porque não é de um dia para o outro que uma agricultora consegue ter condições para o investimento necessário para transformar a sua agricultura que era de sequeiro na agricultura de regadio. Isto é também um elemento que é muito importante, não é só colocar lá os hidrantes, mas depois nós lhe demos condições, fica a pagar as taxas e não dá utilização à água, que não é isso que nós queremos. Se nós fazemos um investimento público é para que, de facto, esse investimento público seja utilizado na produção nacional e na produção de alimentos e principalmente nos alimentos que nós precisamos. E era isto que eu vou apraz dizer, não sei, antes de agradecer de facto terem vindo cá e terem trazido esta posição. Sabemos, de antemão, que também há mais blocos da mesma natureza e da mesma dimensão similar com as mesmas preocupações. a verdade é que nós sabemos e também nos chega esta informação que a EDIA só não o faz. Isto, estamos a falar daquilo que é a iniciativa e da responsabilidade da EDIA porque não tem as condições económicas e financeiras suficientes para concretizar. Assim o Governo tem a vontade política de libertar essas verbas e elas serão concretizadas. Mas há uma coisa que nós temos a certeza é que a cada ano que passa, a cada mês que passa o custo é maior e perdemos mais dinheiro para concretizar a mesma obra que poderíamos já ter feita. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum, Sr. Deputado, que podem intervir nesta última ronda de dois minutos cada deputado? Sr. Deputado, Norberto Patinho. Desta intervenção do Sr. Deputado João Dias e da outra de há bocadinho eu tenho alguma dificuldade de não falar porque pensava que não era necessária uma segunda ronda porque na verdade não se justifica. Mas, portanto, esta tentativa de estar sempre dizendo ou eu queria até dizer que a EDIA não faz porque o Governo portanto é sempre a culpa tem uma necessidade de culpar o Governo que não ajuda a nada. Possivelmente se o PC tivesse se o PCP tivesse uma atitude diferente não querer sempre não andar a defender sol na era chuva no naval não pode ser. Andarmos a defender aqui a construção de blocos de rega quando na prática criamos aqui legislação com suporte pseudoambientalista que só tem por objetivo criar problemas não podemos andar a querer regadio para depois não poder regar. Portanto, uma série de dificuldades uma porção de projetos que na prática só dificultam a implementação e a consolidação do regadio e a oportunidade dos agricultores serem eles a escolher. Vamos lá ver. Este PDM de Beja é de 2014 e tem aqui na verdade o retrato do que é a ideia do Partido Comunista. portanto, que é uma ideia de criar dificuldades nos espaços portanto, a categoria de espaço rural mais afetada é a agro-silvo ou pastoril diz uma associação ambiental na qual está em seguida a mudança de sistemas de exploração intensiva do solo sendo incompatível com a tipologia de regadio promovida pelo EFMA. Portanto, há aqui uma necessidade há uma necessidade não é associação ambiental não é associação ambiental é o PDM de Beja que transcreve precisamente uma filosofia de dificultar a vida aos agricultores. Sr. Deputado João Dias tem que por muito Sr. Deputado João Dias por muito que decorde tem que permitir que o Sr. Deputado Norberto Patinho se faça ouvir. O Sr. Deputado custa-lhe ouvir aquilo que é verdade. Não pode interromper Sr. Deputado não pode interromper o Sr. Deputado Norberto Patinho está no uso da palavra. E pronto era apenas isto só que não era capaz portanto não podemos portanto é é estar com quem quer que seja o nosso público a querermos ser favoráveis às suas pretensões temos que ser lisos naquilo que queremos nós somos a favor do regadio porque entendemos que o regadio é fundamental para mudar o nosso alentejo o alentejo e nós estamos habituados os obstáculos que foram criados ao longo a própria construção da barragem houve sempre dificuldades porque era uma obra megalómana porque íamos estragar a qualidade da água porque havia espécies de peixes que iam desaparecer havia uma ausência de plano de enchimento quer dizer havia dificuldades após dificuldades e o que não podemos agora deixar de reconhecer é que continuam a haver obstáculos à expansão do regadio e à melhoria e ao desenvolvimento da nossa região e nós estamos cá para tentar lutar para que Alqueva seja tenha a finalidade e tenha atinja os objetivos pelo qual lutamos obrigado senhor presidente muito obrigado e um agradecimento também aos nossos convidados muito obrigado peço desculpa tem a palavra sobre a condução dos terbais senhor presidente tem a palavra é só para dizer o seguinte eu acho que nós aqui espelhamos bem o porquê das coisas não avançarem porque estas tricas políticas é que põem em causa depois a concretização dos projetos no terreno mas eu quero dizer o seguinte a condução dos trabalhos importa que ser resolvido a condução dos trabalhos a condução dos trabalhos tem a ver com o seguinte 2014 é o ano de aprovação do PDM beija os 50 mil hectares a que o senhor deputado se refere e que está incluído neste bloco de régua este bloco de régua são os 50 mil hectares dos 120 mil para os 170 foram em 2018 portanto o PDM já poderia ter sido autorado e ajustado não foi isso que aconteceu muito obrigado é nada o senhor pretende um esclarecimento é que nada teve a ver com a condução dos trabalhos mas fico satisfeito por a minha condução dos trabalhos ter sido intocável Sr. Deputado a Sónia Ramos muito obrigada Sr. Presidente apenas uso da palavra para agradecer mais uma vez a exposição relativamente às questões que aqui nos deixaram e enfim de facto e apesar desta demonstração de que a geringonça já não é o que era eu estou em querer que não caiu em saco roto as vossas preocupações e portanto não é mesmo assim porque é muito interessante ver esta discussão também quando passados sete anos passados sete anos tinham todo o tempo para resolver os problemas e não resolveram na agricultura e em muitas outras áreas agradecer mais uma vez a vossa vinda e as vossas preocupações e que continuem a defender o mundo rural muito obrigada Muito obrigado Sra. Deputada Sr. Deputado Rui Afonso Muito obrigado Sr. Presidente agora também para concluir e para agradecer realmente a presença e os esclarecimentos prestados ao Grupo Parlamentar de Chega eu apenas vou fazer uma questão muito rápida e tenho a ver com o facto de terem referenciado dois Ministérios Ministério da Agricultura e Ministério do Ambiente e a informação que nós temos é que efetivamente tenha havido enfim uma atuação por parte da APA da Agência Portuguesa do Ambiente realmente em obstaculizar a construção de bacias de retenção eu queria saber se efetivamente vocês têm conhecimento dessa situação e se realmente foi feito alguma digamos foi tomada alguma medida no sentido de aliviar digamos esta posição que tem sido tomada segundo o seu recorrentemente pela APA relativamente à construção das tais bacias de retenção Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado não havendo mais intervenções dava de novo a palavra aos nossos convidados se quiserem acrescentar alguma questão a esta acalorada discussão Eu vou só aqui acrescentar outra o meu ponto de vista perante a vossa reação agora o planeta está a girar muito depressa isto muda a todos os níveis muda de hora a hora de segundo a segundo e portanto a realidade alimentar que nós tínhamos há um ano ou dois ou então não tínhamos a noção da deficiência que tínhamos em resposta à emergência alimentar antes da guerra agora é outra realidade temos informação de que é necessário produzir mais ok o PDM de Beja neste momento está em alteração não é e portanto há vontade de haver até uma alteração do uso de solo já fui informada disso do uso de solo para esta pretensão porque as terras são férteis as terras são férteis não digo os barros de Beja da Salvada mas nós temos barros não digo os melhores do Portugal mas temos terras profícuas para fazer o que? é cebolas eu no outro dia dizia ao presidente Edia o senhor quer que eu faça o que? cebolas aze batatas comida alimento sim alimento alimento porque não é só além do rendimento que precisamos ter mas temos de ter rendimento mas também temos de produzir alimento 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 e portanto havendo terras profícuas a própria Câmara Municipal de Beja já nos informou que com facilidade e tem lógica essa mudança porque há grosso e levou o pastoril daquelas terras boas é um desperdício portanto tem que haver aqui é um equilíbrio de atuação porque mesmo que eu faça lá artículas por exemplo tenho que fazer de um modo sustentável portanto tem que haver aqui um meio termo e um equilíbrio por isso é que nós queremos que esta conjuntura partidária se junte se una e que é fundamental no meio disto tudo trabalharem juntos para que vários projetos não é seja dos agricultores ou de outro setor profissional vá para a frente é só isso que eu peço nós pedimos consertação e não desistirem de nós porque nós não estamos a desistir de vocês ok porque não há lentes junho que passe fome não há lentes já nenhum que passe fome nós ali com um bocadinho de água a gente não a gente não passa fome agora vocês vão passar desculpem ser pragmática é a realidade nós estamos a pensar no país como um todo nós queremos alimento na mesa de todos os portugueses muito obrigado muito bem eu terminando esta audição quero agradecer aos nossos convidados e penso que foi muito útil para todos a vossa vinda a esta comissão por um lado por ter a oportunidade de participar numa comissão parlamentar com esta dinâmica da luta partidária que é consequência da democracia e é em defesa da democracia e penso que hoje todas ficou claro para todos que todas as senhoras e senhores deputados ficaram unidos de mais informação de mais conhecimento para poderem utilizar os instrumentos regimentais que têm o seu alcance para efetivamente poder solicitar persuadir o poder político para atuar em conformidade com aquilo que foi solicitado conforme os objetivos e a ideologia de cada partido mas penso que ganhámos todos e eu como presidente da comissão parlamentar conhecedor desse problema fico também satisfeito que tenham tido a oportunidade de expor aqui na primeira pessoa muito obrigado obrigado